Quem de vocês acha que o seu metabolismo está extremamente lento? Nossa, Júlia, meu metabolismo está estacionado, quase parando. Existe um exame chamado aqui da glândula da tireoide, né? A gente tem aqui a glândula da tireoide e quando a gente não sabe, não tem consciência, a gente destrói a nossa glândula da tireoide, você sabe disso? Não faz exercício, só come coisa gostosa, só come besteira, porque da mesma forma que existe uma lista de alimentos para alimentar a nossa glândula da tireoide, também existe alimentos para jogar a nossa tireoide lá dentro do macho, você sabe disso? Fritura, carne vermelha sangrando, além disso aumenta o calor também na menopausa. Então, existe os hormônios T3, T4 e T3 livre. Vocês podem perceber que quem tem problema de hipotiroidismo, é hipo, né, Clara? Quem tem problema de hipotiroidismo tem muita dificuldade de emagrecer, mas por quê? Porque o T4, olha gente, o T4, ele funciona daqui para cima, do pescoço para cima. E muitas vezes a sua energia mental não funciona no mesmo equilíbrio do pescoço para baixo, que é o T3. Funciona mais ou menos assim. A sua energia corporal chega até 3, 4 horas da tarde, que é o T3, e aí você não tem mais energia, seria a noite que você teria que ir para a academia, mas você não tem mais energia. Por quê? Porque o T3 está baixo, você tem muita vontade de ir, promete, diz que vai, tem certeza, mas você não tem energia, porque a energia do T3 começa de manhã, e ela vai até mais ou menos 4 horas, 3 horas. E aí, você que só tem tempo à noite para treinar, sabendo que o seu T3 está baixo, você precisa trocar o seu horário de treino, porque à noite você não vai ter energia para treinar, mas de manhã você tem. E aí você fica chateada, frustrada. Agora você anota aí essa informação. Beleza, meninos? Tem outra coisa muito importante. A energia, o T4, ele funciona aqui, né? Você tem muitas coisas para fazer, tem projetos, tem tarefas, criança para cuidar, marido para cuidar, com a energia está toda uma cor aqui, né? Só que daqui para baixo, é só fazer três horas da tarde. Então, esses hormônios da tireoide, eles são os responsáveis pelo nosso metabolismo. Então, a energia corporal do pescoço para baixo, ela precisa estar em sintonia com essa energia aqui, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, da mesma forma que se você tem o T3 baixo, significa que você precisa abrir mão de alguns alimentos. E joga o seu T3 para baixo. Júlia, e o que o T3 faz? Joga a sua energia do pescoço para baixo, lá no chão. E se você está pensando em treinar à noite, fazer projetos à noite, você não tem energia para nada. Então, precisa abrir mão de certas coisas que jogam ele para baixo. Por exemplo, você come queijo, adora uma cervejinha no final de semana, adora um café, fez piscic, fez tatuagem, já jogou todo para baixo. Não sou eu quem estou falando. Quem fala isso muito claramente é o doutor Laí Ribeiro, um dos doutrólogos mais conhecidos do Brasil. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? É preciso fazer esse equilíbrio. Dentro do nosso programa Tominha Menopausa, a gente tem uma seleção de alimentos deliciosos, saborosos, para controlar isso. Agora, imagina, vou falar só um, que você tem que comer três por dia, castanha do Pará. Você precisa comer pelo menos três castanhas do Pará por dia. Ela tem um selênio que ajuda nesse equilíbrio. Agora, não adianta comer castanha do Pará, beber álcool no final de semana, fazer tatuagem, ter piscic. Meninas, vocês colocam a vida de vocês em risco. Eu sei que não é todas as mulheres que fazem isso, mas eu sei que a gente faz muitas vezes por pura inocência. A gente não tem informação, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Para eu descobrir isso, eu precisei estudar muito. Como eu falei para vocês, eu fiz uma pós-graduação pela Universidade de Harvard sobre a saúde da mulher. É isso que vocês precisam entender. Por isso que eu sou muito boa naquilo que eu faço. E quando a gente tem aquele vazio, sabe aquele vazio? Aquela falta de conexão, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Assim de, ai, meu Deus, estou me sentindo desconectada do mundo. O seu T3 está baixo. Ele é o grande responsável. Ai, Chira, o que eu tenho que fazer? Você precisa ser cuidada da maneira certa. Se você já gostou do tema Menopausa 100% Natural, agora dá o seu joinha, dá o seu curtir, inscreva-se no meu canal. Você me ajuda e eu te ajudo. Eu já estou criando esse movimento de menopausa natural já há três anos. A gente tem mais de 400 vídeos ensinando mulheres a viver melhor na menopausa. Então, o seu curtir é de graça. E aí Amém.